Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo e conteúdo para transformar e melhorar a vida de vocês. E antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama. Nesse vídeo eu vou estar comentando, respondendo uma pergunta, na verdade, que de tempos em tempos as pessoas me fazem. Uma pergunta que gira em torno de um mito, não sei de onde surgiu esse mito, mas também gostaria de saber, mas por algum motivo alguém saiu falando algum dia e caiu no senso comum, no senso popular, de que suplementos engordam. E aí, por exemplo, eu propago, promovo, na verdade eu falo sobre os benefícios de suplementos no meu Instagram, aqui no próprio canal do YouTube, o porquê que você deve usar magnésio, ômega 3, entre vários outros nutrientes. E aí de tempos em tempos as pessoas acabam me perguntando. Ficar aqui no sol porque está começando o frio, né? Então, enfim, voltando ao vídeo, as pessoas acabam perguntando o motivo pelo qual... Deixa eu virar aqui para tentar ficar contra o vento e o áudio não ficar com muito vento, né? Mas as pessoas sempre perguntam, né? Por que esses suplementos engordam, né? E aí uma coisa que vai ser muito simples de vocês entenderem, que eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo, é o seguinte. O que que acontece? O nosso corpo, ele precisa de macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes se refere a carboidrato, gordura e proteína. E são os macronutrientes responsáveis pela estrutura, né? Pela questão estrutural do nosso corpo, né? Fibras, musculares, ossos e tudo mais. E pela questão energética, né? E aí o corpo usa principalmente fonte de energia ou carboidrato, que vai se transformar em glicose, ou gordura, que vai se transformar em ácidos graxos. E precisa dos micronutrientes essenciais à vida. Há dezenas, centenas e centenas de funções fisiológicas e reações metabólicas no nosso corpo. Que aí parte para a vitamina D, vitamina C, magnésio, ômega 3 e esses nutrientes, que são conhecidos como vitaminas, minerais e assim por diante. O que que acontece? Você só vai engordar se você consumir demais macronutrientes. Ou seja, se você consumir carboidrato demais, se você consumir gordura demais e até às vezes, dependendo, mas em raros casos, até proteína demais. A depender do contexto da sua alimentação. Por quê? Porque eles podem ser usados como fonte de energia. Já as vitaminas, minerais, esses micronutrientes, eles não são usados como fonte de energia. Apesar de que, a partir do momento que você passa a suplementar, o seu corpo fica mais eficiente na transformação energética e várias ações metabólicas. E você vai se sentir mais disposto, com mais energia e tudo mais. Porém, eles não são fonte de energia. Eles contribuem nas reações que são necessárias para gerar ATP, que é a nossa fonte de energia. Ou seja, eles vão contribuir no metabolismo do carboidrato, no metabolismo das gorduras e tudo mais, para que seu corpo possa extrair energia dos alimentos e daquilo que você ingere. Mas eles em si não têm calorias, não quebram jejum. Uma pergunta muito comum é, ah, ômega 3 quebra o jejum? Vitamina D, glutamina, o que quer que seja. Ou seja, eles em geral não quebram o jejum. Ou seja, se você faz jejum intermitente ali de 12, 14, 16 horas por dia, né, cada dia, come ali duas, três vezes por dia, eles não quebram o jejum se você consumir em jejum. Embora vários desses micronutrientes são melhores absorvidos e vão ter melhores efeitos, mais abrangentes, de forma mais profunda, se você consumi-los após alguma refeição. O ômega 3, por exemplo, a vitamina D, eles são melhores absorvidos junto com a gordura que contém na alimentação, porque eles são lipossolúveis e assim por diante, ok? Então não, micronutrientes não engordam. Ou seja, pode tomar sua vitamina D tranquila, seu ômega 3 tranquilo, sua vitamina C tranquila e assim por diante. O que você não pode é você consumir de forma excessiva carboidratos e gorduras, que obviamente vai depender das suas necessidades, dos seus objetivos, se você faz academia ou não, se você é sedentário ou não, enfim, do seu estilo de vida como um todo. Mas, de modo geral, se você consumir corretamente de fontes saudáveis e tudo mais, muito difícil, porque as fontes saudáveis de carboidrato e as fontes saudáveis de gordura, das gorduras boas, você vai ser uma pessoa com mais saciedade, ou seja, é muito difícil você se exceder. Você nunca viu alguém que engordou porque comeu demais batata doce ou algo do tipo, no contexto de uma alimentação saudável, com carnes preparadas adequadamente, com vegetais e tudo mais. Você nunca viu alguém que engordou, ficou obeso por comer simplesmente fruta. O que acontece? As pessoas têm uma alimentação inflamatória, come junk food e come fruta, come junk food e come batata doce, pratada de arroz, de massas, enfim, isso sim, no contexto, vai te engordar. Por quê? Porque você vai estar ofertando macronutrientes demais. Então, acredito que tenha ficado bem claro, bem simples de entender. Macronutrientes é essencial à vida para te ajudar a energia, para fornecer a estrutura do seu corpo, manter a estrutura do seu corpo saudável. E por ser fontes energéticas, se você consumir de forma excessiva e principalmente de fontes prejudiciais, junk food e tudo mais, vai facilitar o seu processo de acumular gordura. Já micronutrientes, eles não podem, em hipótese alguma, te oferecer a possibilidade de você acumular gordura. E muito pelo contrário, eles vão ajudar, facilitar o seu corpo no metabolismo de queima de gordura, tanto que vários desses nutrientes são essenciais para a saúde da tireoide, que é o que controla o nosso metabolismo, e aí isso facilita o seu processo de queima de gordura e muito mais. Por exemplo, muito se fala em iodo, mas não, selênio, vitamina C, vitamina D, magnésio, entre vários outros nutrientes, complexo B, são essenciais para a saúde tireoideana, para que você possa manter, de fato, a saúde tireoideana saudável, o seu metabolismo saudável e a queima de gordura saudável e controlada, até porque você vai chegar num ponto e seu corpo não vai emagrecer mais. Enfim, aí é parte da individualidade biológica de cada pessoa. Mas, pessoal, é isso. Se alguém ficou com mais alguma dúvida nesse quesito, ah, tal suplemento pode engordar, isso ou aquilo pode acontecer ou não acontecer, fique, deixe suas dúvidas nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, comente aí, né, qualquer coisa, sugestões de vídeo que vocês querem que eu faça e tudo mais. E deixe seu like e compartilhe nos grupos de família para ajudar esse canal a crescer, para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Até porque, com certeza, se você compartilhar esse vídeo para as pessoas mais próximas, para o seu grupo de família, com certeza vai ter mais alguém que tenha essa dúvida. Tal suplemento engorda, aquele suplemento pode engordar, esse suplemento vai ajudar a emagrecer, o que quer que seja. Então, ficou bem simples de entender nesse vídeo, mas qualquer dúvida, eu fico à disposição. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri